Oi, cachorrinho. Como é seu nome? Meu nome é Charlie Burger e este é meu quintal. Oi, Charlie Burger. Olha tudo o que aconteceu esta semana fora do seu quintal. Mutana aproveitou a natureza. Jerry decorou um bolo. A tigreza tomou banho. Uma senhora tirou várias fotos com o pinguim Doug. Um dinossauro escorregou. Um homem bocejou. Darwin tirou uma torta pelando do forno. Steven pôs uma bandagem grande demais para o machucado. E a princesa Jujuba e Finn foram jantar no castelo Limão Grávio. Voa no alto demais! É hora das apresentações! Dunguinha! Uou, cara! Caramba! Outra semana no Cartoon. Oi? Oi, Finn? Foi mal. Te chamei para pedir que esta semana não se meta em confusão, por favor. Claro que não! Não, porque vi que está no castelo Limão Grávio. Toma cuidado com o Conde, tá bom? Sai dessa, eu não estou na pilha de nada. O que rolar, rolou, parceiro. Ok, mas nada de brincadeiras, pois ele... Até mais, eu já vou! O castelo Limão Grávio é um lugar muito especial. É preciso de passaporte para entrar, está cheio de personagens secundários interessantes e é governado pelo Conde de Limão Grávio, um limão ruim. E seu clone, um limão bom que se locomove num OVNI. E parece que o Finn não me deu ouvidos, porque fez o que eu pedi para não fazer, uma brincadeira com o limão mau. E pela segunda semana consecutiva, acabou preso. Mas, porra! Muita zica! Bem, não. Muita zica é o que persegue o Tom. Ou o que acontece com esse menino. Professor, um passarinho fez cocô no meu braço. Ou que sua bola vai parar no vizinho, quando seu vizinho é o raivoso Johnson. Isso é muita zica. Mas eu avisei para você não brincar com o Conde, Finn. Eu vou ter que admitir que esse foi de longe o pior plano da minha vida. Outros que acabaram presos esta semana foram os Titãs. Mas conseguiram fugir graças a... É feita! Um homem e uma colher! Bem, não. Na verdade, foram salvos por seus amigos, Robin. Não acredito que acharam a gente! Oh, oh, oh! Se liguem! Vamos nos concentrar no túnel! Ninguém virá nos salvar! É sério, Robin. Escavem! Não precisa mais cavar, Robin. Já estão livres e dançando. Foco, Titãs! Só podemos fugir pelo túnel! Esta semana, Clarence e sua turma visitaram o zoológico. Mas por algum motivo, todos desceram do ônibus. Menos este personagem. E é o mesmo personagem que algumas semanas detectamos com atitudes suspeitas. Sem dúvida, é um dos mistérios desta semana. Como entender como é possível que o conde de Lemongrabi entre apertado neste quarto, mas quando sai segundos depois, passa sem problemas pela porta? Ou como é possível que os Titãs comam pizza sem que ela desapareça? Será que descobriram o segredo da pizza infinita? Ou, como vemos aqui, o pai do Steven estava descalço, porém, quando levantou, apareceu o calçado. E olhando o Belson, me dei conta de quanto se parece com o Benson. E o nome deles só tem uma letra diferente. Além disso, os dois reclamam de tudo. Eu odeio esse zoológico. Eu não gosto nem de ver isso. Se frustram facilmente. São de jogar coisas no chão. Vocês despacharem. Fazem este tipo de barulho E cruzam os braços quando não gostam de algo. Saber se essas semelhanças são coincidência ou se são unidos por algum laço de família é, sem dúvida, o mistério da semana. E os indicados a personagem secundário favorito desta semana são O hambúrguer saltitante A macaca jardineira Bem, e não, melhor, o diretor Brown tosado O raivoso Johnson A tomada assustada Não estou assustada E o limão que anuncia o jantar Fora do jantar! Ah, ainda não está perfeito Mas ele ganha alguns pontos Para ver se muda essa cara A ganhadora é a tomada assustada Parabéns, tomada assustada Nosso personagem secundário favorito desta semana Obrigado, obrigada Mas eu não estou assustada Oi, Finn Enfim, foi difícil sair da prisão? Pois é, bastante Mas acho que eu aprendi uma coisa Sim, que você precisa ouvir o que eu falo Foi mal E vamos ver o que mais aprendemos esta semana Que não se deve pôr coisas quentes na geladeira Que Finn assina com uma carinha Que Robin gosta de comer borboletas Que não é bom usar dinamite em vez de velas num bolo Que Darwin pode gritar esganiçado Que os dinossauros sabem patinar Que os banheiros dos limões são assim Que um dos colegas do Clarence tem alergia de amendoim E que as estátuas também têm sentimentos Eu estou ficando emocionado E tudo isso aconteceu esta semana no Cartoon Robin, a gente já acabou Para de cavar Já deu Música 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 Amém.